Boa tarde, caríssimas e caríssimos internautas. Hoje voltamos aqui diretamente da Vega Produtora para apresentar um tema, a nossa pauta de hoje será a consciência em expansão. Antes, porém, quero sempre agradecer à Vega Produtora, anunciar que é uma empresa muito digna, muito correta, na pessoa de César Felizbino, que praticamente é o nosso padrinho, é o patrocinador aqui, sob os auspícios da Vega Produtora, com César Felizbino, estamos apresentando, trouxemos esse tema hoje, a expansão da consciência, ou a consciência em expansão, que se refere à consciência cósmica, essa consciência cósmica onde escolas de sabedoria, como Rosa Cruz, Martinista, Teosofia, enfim, todo um processo de lá atrás, milenarmente, né, os nossos mestres já nos ensinavam, existe esse estágio de consciência que pode ser avançado. Jesus o Cristo foi o maior exemplo de ter alcançado uma consciência cósmica. Nós vamos agora, fazendo algumas digressões aqui no tempo, voltando às questões das teorias, né, Nós temos muitas teorias sobre a formação do universo, e a concepção e a evolução da consciência. Então, nós lembramos que, segundo a ciência, nós temos a teoria evolucionista de Darwin, e temos a teoria religiosa, a interpretação bíblica do Gênesis, a teoria genesíaca, que é a do criacionismo. Então, no criacionismo, a visão é que nós estamos aqui há seis mil anos, aparecendo com a arca de Noé, não é mesmo? E tudo aquilo ali, o Adão e Eva, desculpem, Adão e Eva, depois a arca de Noé, e toda essa história bíblica, que até hoje existe uma novela muito interessante, que é a Gênesis, né, da Record, fazendo aqui uma ligação com isso, porque acho importante divulgar aquilo que é bom. Então, ali tem toda uma história da humanidade se desenvolvendo, mas é a partir de um princípio, de uma história, de uma interpretação bíblica. E a mais recente das teorias, que foi a do Big Bang, com o padre Lemaitre e George Gamow, um americano estudioso, cientistas, século 19 e 20, e que eles começaram a ter essa visão cósmica, ou cosmológica, da formação do universo, através do Big Bang. A teoria do Big Bang, então, ela praticamente foi anunciada oficialmente em 1948. Em 1948, portanto, meados do século passado, veio a baila essa teoria da formação do universo, através de uma grande explosão atômica, e os átomos com suas subpartículas, planques, quarks e quasars, né, que geraram essas galáxias, e hoje a nossa Terra faz parte da Via Láctea. Então, nessa grande explosão, que depois, com o resfriamento, houve condições de vida, a vida surgiu, então, há 4,5 bilhões de anos, aproximadamente, segundo essa teoria. E, segundo outras, há bilhões de anos, né, e, então, não é possível, às vezes, a interpretação bíblica, ela, eu acho que é um tanto alegórica, nesse aspecto, porque remonta apenas a 6 mil anos atrás, e não fala, inclusive, das civilizações passadas, antigas, civilizações desaparecidas, como a dos Atlantes e dos Lemurianos, Alemúria, o continente do Pacífico perdido. Então, há muita história sobre tudo isso, e o homem busca esse conhecimento. De qualquer maneira, a alma vai se, o corpo vai se adaptando às necessidades anímicas e espirituais do ser. E é isso que nós vamos ver em Consciência e Expansão, através do Dr. Richard Morris Book, um psiquiatra canadense, portanto, uma pessoa estudiosa e digna, digamos assim, de toda uma comprovação e um entendimento, até no campo científico da parapsicologia. Ele é uma pessoa que estudou, tratou, foi médico de hospitais psiquiátricos, e ligado à Associação Americana de Medicina Psicológica dos Estados Unidos e Associação Médica Britânica. Então, em fins do século XIX, ele escreveu uma obra chamada Consciência Cósmica. Essa obra encontra-se, inclusive, na Ordem Rosa Cruz Amorque. É uma obra que data do início do século passado, portanto, em 1901 foi editado, em 1902 ele faleceu, passou pela transição. Mas, em seus estudos, Book concluiu que o homem é iluminado por natureza. Ele é iluminado por natureza. Mas, nem sempre a iluminação aflora espontaneamente na personalidade. E, nesse caso, não se trata de algo subnatural, mas de uma propriedade da mente, um estado mental que só algumas pessoas conseguem fazer aflorar. Então, por quê? Porque depende muito da evolução espiritual da pessoa alcançar esse estado de consciência. Mas, um dia, com certeza, toda a humanidade poderá chegar a esse nível, a esse estágio de consciência cósmica, quando o mundo se transmutará. Porque as pessoas enxergarão muito além da sua própria visão objetiva, do seu umbigo, dessa condição egóica, que hoje gera tanta disputa e tantos problemas, quando sabemos que, ali adiante, vamos deixar esse mundo e todos os seus pertences. Logo, a dedicação maior, hoje, de um nível de espiritualidade, e que a humanidade carece, passa por todas essas situações, inclusive de desequilíbrios ecológicos, de pandemias, tudo por agressão à natureza e desrespeito. Porque o homem que realmente respeita, obedece, vive em consonância com as leis naturais, ele tem uma vida muito mais saudável. Então, algumas pessoas conseguem chegar nesse estágio. Então, a consciência é o poder da mente, de perceber o mundo exterior e o mundo interior. No ser humano, além da consciência individual, egóica, mais ligada ao corpo, constituída por sentimentos e emoções, ambições e memórias e experiências passadas, as agradáveis e desagradáveis, existe, então, essa consciência universal, ou cósmica, que consiste num estado culminante de percepção, que só poucas pessoas atingem, embora todas tenham a capacidade de alcançá-la. Ora, nós sabemos que, pelas teorias, inclusive evolucionistas, e isso é inegável, porque os arqueologistas, a ciência, através do estudo dos fósseis, já verificou que a humanidade remonta lá, na época dos pitecântropos erectos, do homem da pedra, do homem da idade do ferro, do metal, da idade, enfim, da evolução em que ele alcança e passa a dominar toda a matéria, e isso, quando ele obtém a chamada autoconsciência. Antes, ele tinha apenas uma consciência simples, bastante animalesca, como está hoje nos estágios e níveis de animais, que também estão evoluindo nesse nível de consciência, para uma autoconsciência como o ser humano tem. O ser humano alcançou essa autoconsciência há 300 mil anos atrás, quando ele começou a se comunicar, a desenvolver alfabetos, símbolos, e uma linguagem, inclusive essas linguagens que ficam muitas vezes esculpidas nas pedras, a litografia. Então, ele começou a desenvolver todo um aspecto cultural e de iluminação nessa busca pela autoconsciência há 300 mil anos atrás. Nesse momento, o homem adquirindo autoconsciência, ele passa a ter outras concepções mais elevadas de vida. E, apenas há 40 mil anos atrás, é que o homem desenvolveu, no sentido da percepção visual, a identificação, por exemplo, de cores. As cores eram um fenômeno que a gente observa, hoje ainda, no daltônico, em cada 40 pessoas, uma tem deficiência visual, no sentido da distorção da cor, o daltonismo. Então, eu tinha um amigo que eu perguntava para ele, qual é a cor do teu pulouro? Era verde, ele dizia, é marrom. Então, veja, há essa situação de desenvolvimento e de percepção dos próprios sentidos, que vão se tornando com mais acuidade, mais dentro do despertar e da evolução da própria consciência humana. E há 10 mil anos atrás, é que começou propriamente o desenvolvimento da consciência moral. Essa consciência moral, essa consciência moral e cívica, que é muito importante, praticamente, em 20 pessoas, uma tem a ausência da consciência moral. Aí nós vemos essas pessoas despreparadas, praticando crimes, coisas de ondas. Com certeza, nela falta essa consciência moral. Por alguma razão, em termos de evolução, espiritualmente, está muito atrasada. Agora, na verdade, a gente sabe quais são as características, então, da pessoa que adquire ou que atinge essa autoconsciência. Vamos ver aqui. A pessoa cosmoconsciente, ela se torna muito mais apta a ter uma luz subjetiva, uma elevação moral, uma iluminação intelectual, um sentimento de imortalidade, portanto, perde o temor da morte, que nós chamamos de transição na passagem, para um outro estágio de consciência superior espiritual. E a perda do sentimento de pecado e encanto pessoal. Então, são pessoas que atingem. A gente vê muito com Jesus, o Cristo, o Mestre, com todas essas características. Nós vimos também Maomé, Buda, todos os avatares, os grandes iluminados, grandes pessoas que foram praticamente santificadas dentro desse processo. A gente observa que essas pessoas, essas características que nós falamos, estão ali presentes na consciência desses indivíduos. E aqueles que estudam espiritualidade, o misticismo, coisas assim, costumam indagar. Mas, em que, quando ocorre essa percepção, então, do eu superior? E como ela acontece? De maneira súbita ou gradual? Se depende de esforço, ou se é um dom concedido a pessoas especiais? Ora, pelo que o Dr. Book fala no seu livro, Consciência Cósmica, ele diz que no budismo há uma corrente que defende que a iluminação, ela se dá de um modo instantâneo. Chama-se Satori. O Satori, que é o despertar dessa consciência, dessa iluminação, pode ocorrer, de repente, a qualquer momento na vida da pessoa. Na verdade, como o Dr. Book teve, um clarão, um dia, ele sempre se relacionava muito com pessoas cultas e pessoas espiritualizadas. Gostava muito de um poeta, chamado Walt Whitman. Esse Walt Whitman o inspirava também. Então, numa reunião com o Walt Whitman, o Wood, o Orff e vários filósofos, sabe? O Dr. Book também conheceu, parece-me que Einstein, Nicholas Harris. Então, era um iluminado, um grande avatar. Esses grandes avatares que ele conheceu o influenciaram. Mas, de qualquer maneira, ele teve esse despertar de consciência. E como ele chamou isso? Quando ele teve, tipo, um clarão numa noite escura, quando você está caminhando e vem como um relâmpago e mostra aquilo que estava encoberto. Então, ele teve aquela noção grandiosa de iluminação e de um alcance que ele dizia assim, me deu um gostinho de céu na minha consciência. E aí, com essa iluminação, como ele disse, que ocorreu com ele, foi instantânea. Mas, é claro que o Dr. Book, embora ele não fosse, propriamente, ele não frequentava religião, escolas de sabedoria, né? Ele era um estudioso, um cientista, né? Um grande psiquiatra, tratador de, como nós já falamos aqui, de associações médicas, ligado às associações médicas e ao Hospital de Insanos, tratando os doentes mentais. Mas, ele teve esse clarão, teve esse vislumbre e ele entendeu que, é óbvio, o que a gente pode entender? Que ele era um homem que tinha uma condição abalizada, uma condição moral, espiritual, uma condição elevada, um homem dedicado à humanidade e à cura. Portanto, ele tinha, como é que se diz assim, o mérito, né? A meritocracia para alcançar esse estado elevado de consciência, dentro de uma expansão cósmica. E, conforme, então, os ensinamentos dele, o aspecto instantâneo da iluminação é uma das características mais evidentes nessas pessoas que se tornam grandes e proeminentes como se diz, guias da humanidade. Graças a eles, a humanidade também vai buscando neles os exemplos e a corroboração desse aspecto de evolução da consciência, dando neles um modelo. São pessoas que vão atingindo esse ápice de evolução e vão transmitindo aos outros e, como um espelho, vão se refletindo a grandeza de suas almas. Agora, é evidente que esse afloramento, essa expansão, ela vai depender de condições intelectuais, morais, físicas e espirituais do indivíduo, porque o caráter prévio do homem que ingressa numa nova vida, porque isso vai dar uma nova vida, um upgrade na consciência do indivíduo, e isso é um elemento importante no caso. Então, é uma questão de desenvolvimento e evolução espiritual, sim, e às vezes a gente vê pessoas que a gente, nossa, o sujeito atingiu uma evolução espiritual muito grandiosa, vale a pena ouvi-lo, vale a pena entendê-lo, vale a pena buscar essa cultura, porque isso vai me dar uma perspectiva no campo vibratório, tanto no plano da dimensão física, psíquica e espiritual, como um modelo de vida. Então, nas doutrinas dos mestres maiores, é dito que como Buda e Cristo diziam, a pessoa precisa, primeiro de tudo, querer essa expansão cósmica, se fazer digna dela e ser dotada de seriedade. Jesus, o Cristo, que atingiu essa iluminação por volta dos 30 anos, 33 anos que foi quando ele foi crucificado, mas, nesse andamento, nesse encaminhamento, Jesus sempre se demonstrou um ser muito especial, provavelmente uma encarnação muito evoluída, com certeza, e que veio para cá, como ele dizia, eu e o Pai somos um. Por quê? Porque a alma é uma centelha divina. A mesma alma dele comungava com Deus, como nós comungamos também, pela centelha divina de nossa alma, que todos, que habita em todos nós. portanto, como Jesus estava certo, eu e Deus somos um, nós somos uma expansão divina em manifestação aqui neste mundo. A imagem e semelhança de Deus é na alma, porque a alma é imaterial. Deus é uma energia fortíssima, poderosa, que tudo criou. Então, essa energia se difundiu e se expandiu por toda a criação. é uma visão panteísta, com certeza, mas é a que mais corresponde a um Deus justo, a um Criador harmonioso, que deu a todas as suas manifestações esse valor extraordinário, divino de expressão. Então, como diz assim, Buda dizia, aqueles que são sérios, eles não morrem. Quer dizer, não morrem porque eles não estão comprometidos. Eles estão espelhando um modelo de vida, estão vibrando dentro de um diapasão superior e divino, estão correspondendo à missão cósmica que Deus desconfiou. E aqueles que são negligentes já estão como se estivessem mortos, mortos no sentido da matéria, porque a alma jamais morrerá. E nós responderemos psiquicamente, sempre, por todos os nossos sentimentos, emoções, e disso nós não podemos fugir. Vimos no programa da aura humana que você pode esconder tudo, a tua aura jamais. Jesus dizia isso, a aura que se expande nas horas divinas e nas horas tristes, ela não pode ser escondida. Ela vai se irradiar e a gente vai senti-la de uma forma ou de outra, vendo-a ou sentindo-a. Mas, ponto pacífico de que a aura, com a sua vibração, vai nos alcançar e vai se irradiar, queiramos ou não, consciente ou inconscientemente. estamos trabalhando para melhorarmos, a nossa própria aura. E o que nós verificamos na biografia dos grandes seres iluminados, como o apóstolo Paulo, São Francisco de Assis, São João da Cruz, Jacob Hermes, neles, como um estalo que os transformou e os converteu de um momento em que alcançar aquela consciência cósmica e através das suas obras, através do seu modo de vida, muitas vezes transformado por esse estalo que lhes ocorreu, alcançaram, então, vislumbres dessa consciência cósmica, perspectivas superiores e passaram a devotar suas vidas a obras generosas, religiosas, espirituais, em todos os campos, até na ciência, né? Nós temos hoje um Einstein que deixou tantos bens, né? Por um dia eu estava vendo lá Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro, naquela época em 1910, mais ou menos, houve a pandemia da febre amarela, morreram milhares de pessoas, também muita gente era a favor da vacina, outros não eram, Rui Barbosa não queria a vacina e de repente botou uma bandeira em homenagem ao Oswaldo Cruz e aceitou a vacina, então, há muitas controvérsias, é tão difícil até se decidir nesses aspectos, né? Mas a pandemia lá existia e existiu esse grande cientista que foi Oswaldo Cruz, laureado e que realmente resolveu, o problema da maleita, da malária, enfim, develou aquela febre amarela e que ritmou tantas e tantas pessoas. Então, essas epidemias são, como se diria assim, cíclicas e elas podem ser evitadas, controladas, melhoradas e principalmente pela nossa positividade da nossa aura, nossos pensamentos e cuidados físicos, morais, mentais, espirituais, enfim, com tudo que já vínhamos falando. Agora, todos esses iluminados, eles tinham meritocracia, portanto, méritos para alcançarem esse estado de consciência privilegiada, um estágio mais avançado, que Dana Zoar coloca lá, o consciente espiritual, nós, os místicos falam dessa consciência cósmica e ela está aí, por exemplo, para ser alcançada por aqueles que assim a merecerem. Então, o apóstolo Paulo, segundo a tradição, era um judeu convicto e versado nas escrituras bíblicas. Era uma pessoa muito preparada, São Paulo, o apóstolo Paulo. Depois, Francisco de Assis, São Francisco de Assis, que era um poeta e que procurava e cultivava o belo e, acima de tudo, um homem muito caridoso. Então, São Francisco é um espelho, através da própria oração de São Francisco, tão conhecida em que ele se coloca sempre num plano de humildade e abençoando a toda a natureza e ao Criador. Boéme, Jacob Boéme, grande escritor, místico, um cristão fervoroso e que devia ler com atenção também os evangelhos, os evangelhos de Jesus ou Cristo. São João da Cruz dedicou-se muito cedo à vida religiosa, então, à vida santificada. Eram pessoas, então, que tinham realmente, agora, aqui poderíamos continuar falando, inclusive, existiram também muitas mulheres que alcançaram essa ascensão divina. Nós temos a Madre Teresa de Calcutá, a Madre Dulce, enfim, muitos exemplos, Santa Maria, Maria, Mãe de Jesus. Então, a gente vê que são pessoas que realmente se dedicaram ao apostolado do bem e que tinham essa visão expandida da consciência espiritual para beneficiar em toda a humanidade. Agora, então, não se nega que a consciência cósmica possa ocorrer como uma dádiva dos céus, mas, é inegável que ela se obtém pela busca que impõe a purificação da mente, da destruição dos maus pensamentos, do orgulho e das vaidades. É por isso que as escolas espiritualistas, as igrejas também, ensinam práticas, oração, estudo, reflexão, meditação, preces, momentos de harmonização e comunhão com o absoluto, por quanto tais práticas vão favorecer essa expansão da consciência cósmica, expansão da mente para uma consciência cósmica, abrangente, universal. Agora, uma coisa é bem clara, que todo buscador, todo aquele que começa a tomar essa consciência e quer seguir um caminho de mais elevação, ele vai se defrontar constantemente com o autogoverno do ego. O ego quer sempre se impor, no próximo programa nós falaremos sobre o domínio do ego. Todo mundo quer o domínio da vida, mas não quer se submeter ao domínio do ego. O domínio do ego é você que é atraído pelas coisas no mundo, milita contra o eu superior, instilando dúvida, desesperança e mesmo até descrença num plano mais elevado de vida, você realmente vai obstaculizar essa ascensão a um plano espiritual mais elevado. mas com certeza o reino dos céus está dentro de cada um, agora a porta para abrir este reino é que depende de você, depende de cada um de nós. Então é um trabalho que não é fácil realmente, porque nós, como dizia assim, nós militamos contra todas as tentações da vida material, que é uma, num certo sentido, quando tudo está bem, é um prazer agora, quando as coisas começam a ocorrer, como nesse momento de pandemonia, de pandemia, que virou uma pandemonia que nós estamos enfrentando, então aí é a hora de você realmente recorrer a um estado de espiritualidade que vai te ligar, interligar com a humanidade e vai se tornar um ser muito mais compatível com a ética cósmica e da vida, da vida eterna, da vida divina. Você estará, então, em maior contato com o próprio divino dentro de você em ligação com aquilo que Deus lhe encaminhou. Buscamos lá fora aquilo que está dentro de nós. Santa Teresa d'Ávila dizia assim, diz que Deus disse para ela assim, busca ter em mim o que está dentro de ti. Quer dizer, não é lá fora, é dentro de nós mesmos que vamos construir um mundo melhor em comunhão com a natureza criadora e que já temos falado muito sobre isso, os poderes da sugestão, da intuição, o relaxamento profundo, toda essa ligação que podemos gerar um estado de harmonia interior e com essa paz interior alcançarmos soluções para todos os problemas. O eu intuitivo está aí à nossa disposição, já falamos sobre isso. Então, eu fico quase finalizando aqui, nós dizemos que a busca ela não deve traduzir-se em ansiedade, pois a ansiedade é um obstáculo entre o homem e a felicidade. Você simplesmente tem que continuar na jornada árdua de não se abalar pelas dificuldades, nem se tornar ansioso, fazendo a sua parte e deixando por conta do cosmos, do universo, de Deus, o acontecer, na certeza de que a iluminação ocorrerá quando você estiver preparado, pronto. Diz que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Essa é a nossa visão, e que nós finalmente vamos aqui encerrando e agradecendo a Vega Produtora, a vocês internautas que sempre temos prestigiado suas opiniões, suas sugestões muito válidas, estamos sempre abertos a elas. E finalmente também ao Deus, o nosso Criador, sem o qual nós não conseguiríamos estar nem aqui e nem ter todas as consecuções belíssimas que às vezes podemos alcançar, e sabemos que podemos, porque se vocês caminhar sempre no sentido do bem, tudo vai melhorar. E eu quero agora finalizar com algo que eu jamais imaginei que teria essa oportunidade. Eu, quando eu tinha oito, dez anos de idade, por aí mais ou menos, era um menininho numa praia, não gostava da praia, mas é uma praia que eu adoro, e nessa praia eu vi uma pedra inscrito, o prefeito daquela cidade devia ser um sujeito inspirado, e dizia assim a frase, é muito interessante, porque realmente me marcou e eu acho que é para nós pensarmos. Dizia assim, banhista, eu estava tomando banho na praia, pulando ondas, mas aquela pedra ela ficava um tanto escondida e naquela pedra estava escrito, banhista, vê nesta luz no sol e no mar profundo, a força de Deus, criador de todo o mundo. Então assim, nós finalizamos a expansão da consciência para pensarmos e refletirmos sobre esse estágio e passamos de uma consciência simples para uma autoconsciência, buscando essa consciência superior, a consciência cósmica. Muito obrigado e uma boa tarde. e uma boa tarde.